Primeira parte, capítulo 10 No caminho de Damasco Durante três dias, Saulo deixa-se ficar em companhia dos companheiros generosos, recordando a noiva inesquecível e para o consolo de seu coração desesperado, busca inteirar-se das últimas ocorrências de Abigail, ouvindo os relatos de olhos úmidos. Atormentado, angustiado e arrependido, reflete. Por que não chegar antes? Fora rigoroso ao perseguir Estevão e, com seu orgulho inflexível, atirar a noiva no antro indevassável do túmulo. Porém, devia todas aquelas ocorrências penosas àquele Cristo crucificado, galvanizando então seu ódio e, agora livre de qualquer compromisso, buscaria concentrar esforços na punição e corretivo de quantos encontrasse transviados da lei. E, já de regresso a Jerusalém, a ninguém revela a sua amargura, se fechando em um mutismo absoluto. Agora, incumbe a um auxiliar de serviços, chamado Isaac, a encontrar pessoas que pudessem fornecer notícias de ananias. E, incumbindo-se de tal tarefa, Isaac traz até Saulo um rapaz de nome Matatia Joanã, que, só após ser supliciado, revela que o velhinho se encontrava em Damasco. E daí, há dois dias, o moço tarcense, convocando uma reunião no cinébrio, solicita das autoridades um documento para que pudesse expandir sua campanha para outras cidades. A proposta é aceita e até aplaudida. E, ao fim de três dias, Saulo, tendo aceitado a companhia de três varões respeitáveis que se ofereceram a acompanhá-lo, na qualidade de servidores muito amigos, põe-se a caminho de Jerusalém para a extensa planície da Síria. Porém, quando, na véspera da chegada a Damasco, o jovem sente agravar-se em seu íntimo recordações amargas que assomam constantemente, como se forças secretas lhe impusessem profundas interrogações. Desde a adolescência, sentia-se carente de paz íntima. E onde encontrar tal serenidade? Observava a lei, guardava seus princípios, abominava o pecado, consagrava-se ao serviço de Deus com todas as suas forças. Porém, seu íntimo era como um laboratório de forças inquietantes e dolorosas. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro ostentavam uma serenidade desconhecida e, absorto, nada mais via à sua volta. Pois a verdade era que todas as suas conquistas, bozos, prerrogativas e privilégios não preenchiam desta paz interior. É quando, ao meio-dia, tendo muito distante ainda a paisagem de Damasco, Saulo se sente envolvido por uma luz diferente da tonalidade solar. E sentindo-se tomado de uma vertigem, talvez, pensa ele, pelo esforço mental desprendido, perde a noção do equilíbrio, tomba do animal, caindo sobre a areia ardente, suplicando socorro aos companheiros. Porém, algo em sua visão parece se dilatar. Outra luz lhe banha os olhos e ele vê surgir a figura de um homem de majestática beleza. Querida, a impressão de ter descido dos céus. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam os ombros, a nazarena, os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso, então, contempla-o com espanto profundo. E é quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se faz ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarcense não se dava conta, mas estava de joelhos. Sem poder definir o que se passava, comprimia o coração, numa atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração, apostou-se inteiramente dele. O que significava aquilo de quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração précipite de emoções desconhecidas? Quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor responde. Eu sou Jesus Então, vê-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte. Agora, tinha diante de si aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era pura verdade. A crença de Abigail era senda real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa da sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, via-o ali no esplendor de suas glórias divinas. E que amor deveria animar-lhe o coração cheio de augusta misericórdia para vir encontrá-lo nas estradas desertas? A ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor impracável dos discípulos mais fiéis? E na expressão de sinceridade de sua alma ardente, considera tudo isso na fugacidade de um minuto. É quando Jesus se aproxima e, contemplando-o carinhosamente, toca-lhe os ombros com ternura, dizendo, com inflexão paternal, não recalcitres contra os aglilhões. Saulo compreende, desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compelem a cada momento e em qualquer parte, a meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chama-o por todos os meios e de todos os modos. Agora, o moço de Tarso não mais nota o vulto amorável e continua a chorar. Os companheiros se questionam sobre o que estaria acontecendo e o que fazer. E a um questionamento de Jacó, Saulo triste acrescenta, — Estou cego. — Mas que foi? — Pergunta o companheiro. — Eu vi Jesus Nazareno, despontrido, inteiramente modificado. Todos se entreolham. O jovem doutor está perturbado. Saulo nota com profunda tristeza a atitude íntima dos companheiros e os despede, dizendo que, a partir daquele momento, não eram mais seus servos e que ele também não pertencia a si mesmo, se denominando o escravo. Na visão dos companheiros, Saulo enlouquecera. Jacó decide por levá-lo até Damasco, para o socorro médico, e despede os outros dois. E agora, impressionado e triste, Jacó guia o chefe e amigo. E termina, Emmanuel, este capítulo, narrando. Saulo de Tarso, com a profunda sinceridade que lhe caracterizava as mínimas ações, só queria saber que Deus havia mudado de resolução a seu respeito, ser-lhe-ia fiel até ao fim. Quando as sombras crepusculares se faziam mais densas, dois homens desconhecidos entravam nos subúrbios da cidade. Embora a ventania afastasse as nuvens tempestuosas na direção do deserto, grossos pingos de chuva caíam aqui e ali, sobre a poeira ardente das ruas. As janelas das casas residenciais fechavam-se com estrépito. Damasco podia recordar o jovem tarcense, formoso e triunfador. Conhecia-o nas suas festas mais brilhantes, costumava aplaudi-lo nas sinagogas. Mas vendo passar na via pública aqueles dois homens cansados e tristes, jamais poderia identificá-lo naquele rapaz que caminhava cambaleante de olhos mortos. Música 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 Música